A Manuela Serralheiro marcou presença em quase todos os eventos da Salveiro de Siza, nem é PT, mas esta não andou por todo lado. Manuela, está cada vez mais apaixonada pelo póquer. Adoro póquer. É a única coisa que eu sei jogar é póquer. Mais nada. Olha, ao póquer e ao burro. A Manuela este ano, inclusive, vai conseguir os resultados muito bons, se não me engano, e Madrid, no site de eventos de Madrid. Madrid também, e lá embaixo, no Casino de Estoril, saí em sétimo, com o Reis contra o Rei Vallete. Ele faz sequência. Muito mal, muito mal. Como é que tem sentido esta sua evolução, assim, ao longo dos anos a jogar póquer? Eu acho que tem evoluído bastante. A maneira de ver os jogadores a jogarem, o vermos como é que eles jogam. Eu acho que é sempre bom o vermos, porque dá-nos alguma experiência, conhecemos também os jogadores, mais ou menos começamos a conhecer a maneira deles jogarem e tal. E tem viajado um bocadinho pelo mundo. Também, também, um bocadinho. Mais para a Espanha. E sabe que ontem ouvi ali gente apostar na Manuela em Lace Longers contra o seu marido. Já toda a gente diz que a Manuela costuma durar mais que o marido nos torneios. Pois é, mas ultimamente não houve. Andas a deixá-lo envergonhado e acontece-me disto, já viste. Manuela, o balanço deste ano de 2011? Não foi mal, não foi mal. A nível de torneios, os satélites, já quase ganhei a entrada para os torneios todos. Lá em baixo fiz uma prestação porreirinha, até saí em sétimo lugar. Aqui, muito mal. O que é que aconteceu aqui? Aqui, nada de jogo. Nada, mesmo nada. Um vazio completamente de jogo. Entretanto, agora estava com 12 mil fichas, par de setes, all in. Foi logo. Ou dobrava ou vinha-me embora, bati contra damas. Pronto, já era. Muito bem, para 2012 o que é que queremos em termos de bóquio? Ser vencedora. Claro, jogar cada vez mais e ser vencedora de alguma coisa, assim, uma coisa grande, que me encha o ego. Nós vamos colher o mundo atrás da Manuela até que a gente não é. Ok, vamos embora. Está combinado muito bem. Já sabem, ação de póker está tudo no live report do pókerpt.com.